DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões Alô, meu é o Valentino Bravo, aqui é do banco Eu gostaria de falar que seu nome já tá no vermelho E seu nome vai pro Serasa e pro SPC, tá bom? É mesmo! Tô devendo e não sei quando eu vou pagar O Bacu tá me ligando, a Gia tá me cobrando Cigando na minha porta e eu mandando esperar Esperar até o fim do ano, se não vocês vão surtar Para de me incomodar que eu já falei que eu vou pagar O trocadão que eu tenho é pra beber e pra fumar Até minha ex-mulher tá louca pra me matar Acha que eu tô com dinheiro, acha que eu tô com carrão Ela acha tudo, só não vê minha condição Não sabe o que eu tô passando, recebendo ligação Vai ter que esperar que o corona tá passando Enquanto ele não passa eu fico em casa ostentando Tomando cerveja, tomando ó de pá Na beira da piscina vem da bunda balançar Vai ter que esperar que o corona tá passando Enquanto ele não passa eu fico em casa ostentando Tomando cerveja, tomando ó de pá Na beira da piscina vem da bunda balançar Alô Valentino Bravo, aqui é a Giotta, aqui é o meu dinheiro Ô moça, eu vou pagar, o show tá voltando Já tomei a vacina, relaxe, seu dinheiro tá guardado Tô devendo e não sei quando eu vou pagar O banco tá me ligando, a Giotta me cobrando Cigando na minha porta e eu mandando esperar Esperar até o fim do ano, se não vocês vão surtar Para de me incomodar que eu já falei que eu vou pagar O troca do que eu tinha pra beber e pra fumar Até minha ex-mulher tá louca pra me matar Acha que eu tô com dinheiro, acha que eu tô com carrão Ela acha tudo, só não vê minha condição Não sabe o que eu tô passando, recebido ligação Vai ter que esperar que o corona tá passando Enquanto ele não passa eu fico em casa ostentando Tomando cerveja, tomando ó de pá Na beira da piscina vem da bunda balançar Vai ter que esperar que o corona tá passando Enquanto ele não passa eu fico em casa ostentando Tomando cerveja, tomando ó de pá Na beira da piscina vem da bunda balançar Vai ter que esperar que o corona tá passando Enquanto ele não passa eu fico em casa ostentando Tomando cerveja, tomando ó de pá Na beira da piscina vem da bunda balançar É o Valentino Bravo, rapaz Mais uma nossa, tem que respeitar, viu Alô, Clebinho Oliveira Rasta pra cima que o comando é nosso, bebê